Vamos levar o piá ao redor do mundo para comer que nem um rei Comece como um rei! Para ir no restaurante, tem que pegar o busão, André está indo de bike Chegamos galera, acho que foi 5 minutinhos, 10 minutos de busão Já estamos aqui no bairro, do lado, que é o restaurante Vou mostrar para vocês a fachada do restaurante Indico que a comida é muito boa Galera, esqueci de falar, a gente está no mês de outubro, então está rolando um Halloween Algumas lojas já decoraram e está da hora Então, fraga essa panificadora aqui Algo raro aqui em Londres é uma panificadora A floricultura aqui está decorada também com Halloween Pegou pelo espelho, ficou meio esquisito Mas está a decoração do Halloween nos restaurante Essa abóbora, você encontra nos mercados umas maiores ainda, muito louco Salve galera, tudo bem com vocês? Flávio Garcia aqui do Pia Pelo Mundo Trazendo aí mais um vídeo para vocês Hoje explorando a minha playlist Experiências Culinárias Estou aqui em um restaurante que um amigo meu trabalha Hoje a gente vai comer, encher a barriguinha E o vídeo hoje é sobre comida Está interessado? Então, continue aí nesse vídeo que eu vou trazer um conteúdo bem bacana, beleza? Quero pedir ajuda aí para vocês Quem ainda não é seguidor do canal aí Se inscreva no canal, me ajude aí a produzir esse conteúdo E ainda, se você é inscrito Deixa aí o seu like Deixa aí um comentário aí Que comida você gostaria de experimentar Viajando aí para outro país, beleza? Agora, sem enrolação Vamos aí curtir esse hang Tato, você está com fome ou eu acredito? Não estou muito com fome não O cara tomou café tarde e está sem fome Nós vamos agora sentar na mesinha e se divertir Todo halloweenzeiro, velho Que da hora esse bar aqui Mesinha Cara Uia Cobra cai Vamos dar um brinde aí, ó Salude, André Salude Cheers Cheers Para casa nova Boa Fala aí galera Se você tivesse uma lâmpada mágica Qual seria os seus três pedidos, hein? Coloca aí no comentário Eu quero saber porque Eu vou fazer os meus aqui, ó E olha como é que é o espaço aqui Para vocês terem uma ideia Se liguem nesse espaço aqui Será que Está da hora ou não? Todo decorado também Muito grande Doces ou travessuras? Vou voltar ali e tomar minha berinha Porque está da hora Mano, achei a parte que interessa Que é sempre o depois do salgado Que é o quê? O doce, meu amigo Se liga Galera Como a gente conhece os caras Vou mostrar um take da hora Que é a cozinha, meu amigo Meu amigo, vocês viram, né? A gente come com os olhos, né? Os caras preparam um rango Muito da hora ali, velho É um restaurante turco Então é uma comida turca Então a gente vai começar com a pasta E os molhinhos E um pãozinho ali E a parada Se liga Só a introdução, tá? Caraca, meu Caraca, meu Pegar o pão Rapaz Isso aí merece até um retrato Pra começar, tá, meu amigo? Vem comigo Vem comigo Vem copiar Copiar, sabe? Dos lugares Então agora eu vou explicar pra vocês O que consiste aqui O sharing platter Que é basicamente Um prato pra dividir entre as pessoas Então aqui na parte dos fritos A gente tem o taramasalata Que é uma pasta de peixe Esse aqui é o albergine soslu Que é uma pasta feita com berinjela Que lembra bastante o baba ganoush Esse aqui é uma pasta feita com espinafre Esse aqui é frango desfiado com pesto Com molho pesto Esse aqui é o famoso hummus Feito com grão de bico E esse aqui é o tjadik Também é conhecido como tazik na Grécia Que é feito com iogurte e cucumber Aqui na parte dos quentes A gente tem esse aqui Que lembra bastante o pastel do Brasil Esse aqui é o queijo de cabra O halloum E esse aqui que é bem curioso Que é uma salsicha Feita com carne de vaca Esse aqui é o falafel Que é feito com... Gelê de fruta? Não, esse aqui Eu vou lembrar depois Eu explico pra vocês Deixa pra ver depois E esse aqui é o calabari Que é a nossa nula No Brasil Caramba Esse aqui é o João do Boia Que tá aí, ó Todo felizinho Então galera do canal do Pia Pelo Mundo Agora nesse momento O que ele tá fazendo? Ele tá cortando a carne Pra cozinhar por dentro Então ele vai fazendo os portes E ele reposiciona elas Com um espaçamento aqui Pro calor chegar em todos os portes Aqui, ó É o carneiro Olha que coisa maravilhosa Olha a cor Que lindo, né? Esse é o chamado lamb chopp E aqui ele vai passando também Um pouquinho de manteiga Né? Pra dar uma dourada na Na pele do frango Ficar bem crocante Olha que delícia Bom demais Também é um seasoning Que são ervas Que eles colocam Pra dar um gosto a mais Na carne Então conforme ela vai cozinhando Em vez deles colocarem o sal grosso Como a gente faz no Brasil Eles colocam Essas ervas Com esses molhos aqui, ó Com de pimenta E a manteiga E olha como cozinha rápido O negócio é veloz Isso aqui é pra uma pessoa só, hein galera Só pra piar Também tem o pimentão Que eles vão colocar Pra fazer do coração Fica muito bonito E vai junto com esses Vegetais aqui Fica maravilhoso Vamos ver aqui, ó Olha o copo Olha a coisa ali O que ele vai fazendo? Ele vai movimentando Pra o calor Espalhar Por todo o xixe O xixe na verdade é isso aqui Isso aqui é o xixe, né? Que é o espeto Ele passa por todo o xixe E a carne fica cozida Como um todo Isso aqui é uma arte, gente A pessoa que trabalha com isso Ele se torna especialista Lá na Turquia E é como se fosse um chá de cozinha, né? Comparado com a nossa comida aqui Só que o cara é especializado Nesse tipo de churrasco aqui Agora eu vou falar pra você O sabor disso aqui Não tem nada a ver com o churrasco Que a gente faz É muito, muito único Tá finalizando E o que eles fazem? Eles colocam o pão de ouro Em cima da carne O sabor do suco da carne Seriam absorvidos pelo pau Esse pão vai embaixo da carne Pra dar uma base Nossa, a hora que você faz um sanduichinho Sabe, não pega só um pouquinho do pão E faz o sanduichinho Fica delicioso, cara Olha esse pão Tá cheio de sabor Hoje a gente vai ter uma ideia Galera, isso aqui é o que eles comem na Turquia Que chama burger Ele é Equivalente a um arroz A um cuscuz Ele é bem saudável Eles colocam aqui na base Vai vir aqui por cima Junto com a carne Vocês vão ver que coisa maravilhosa Vou botar Deixa o pão aqui Se você quiser fazer um sanduichinho no pão E aqui vai mudando o prato 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 E esse é o produto final, pessoal. Esse aqui é só para piar pelo mundo. O nosso cabelo. Caraca, meu pratinho. Eu acho que eu vou comer bem hoje. Não é meu aniversário, mas eu vou comer bem. Ô, Boa, você não vai comer desse não, né? Boa, velho. Olha o pratinho do boca de ovo. Ele é mais... Esse é healthy, né? A saladinha aí, ó. Se liga. Estamos servidos, né, tio? Galera, esqueci de gravar aí a despedida no dia do vídeo. Então, estou gravando somente hoje. Quero dizer para vocês aí que, se você ainda não é inscrito no canal Piá Pelo Mundo aí, se inscreva. Curta esse vídeo. Deixa aí um comentário para mim. O que você achou da comida turca? Que tipo de comida você gostaria que eu gravasse? E que tipo de experiência culinária você gostaria de ter? Me deixa aí esse comentário que eu vou gostar muito de produzir esse conteúdo, beleza? Então, quero deixar indicado mais dois vídeos aí para vocês aí no canal. Continuar aí curtindo o conteúdo do Piá Pelo Mundo. Quero agradecer também o Ulisses por ter proporcionado aí essa experiência. Porque se a gente não conhecesse lá o pessoal, não teria como fazer aquelas imagens iradas da cozinha. Então, agradecer aí mais uma vez. E galera, fiquem bem. Até a próxima. E galera, fiquem bem.